Fique ligado no futebol. Lincoln é do Red Bull Bragantino. Omei assinou com massa bruta para o empréstimo até o final do ano com opção de compra vindo do Fernebati. Vasco está otimista para fechar com o atacante Pedro Henrique do Internacional. As negociações são para o empréstimo de um ano. O jogador vê com bons olhos a possibilidade de jogar no Rio de Janeiro. Juan deixa cargo de gerente técnico do Flamengo e aceita convite para trabalhar na CBF. Considerando todo o contrato até 2025, a dívida total do São Paulo com Rames Rodrigues gira em torno de 10 milhões de reais. Porém, esse cálculo é o valor que seria pago por dois anos. O Tricolor entende que a quantia será reduzida, pois Rames não cumpriu o contrato e ainda pediu para sair. Zenit da Rússia aceita a proposta e Grêmio acerta a contratação de Duque Heróis. O volante é esperado em Porto Alegre na próxima semana para realizar exames médicos e assinar contrato em empréstimo de um ano com opção de compra. O zagueiro Lucas Villalba é oficialmente o novo reforço do Cruzeiro. Leandro Damião assina pré-contrato e será o novo reforço do Curitiba. O lateral-direito Rafael Ramos está perto de trocar o Corinthians pelo Ceará. O Corinthians encaminhou uma oferta de 5 milhões de dólares ao Pumas do México pelo zagueiro Nathan Silva. Atlético Paranaense acerta a contratação do volante Filipinho da Ponte Preta. Destaque da Sub-20 do Palmeiras, Cauã Silva é negociado por 10 milhões com o Xabab Al-Ali de Dubai. O Alviverde fechou o negócio e ainda poderá receber mais de 1 milhão de dólares em bônus por metas. Palmeiras manteve 35% dos direitos econômicos do atleta.